Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um XP Resolve, professor André Vinícius Geografia aqui com vocês e vamos a mais uma análise e resolução de questão do Enem, essa aqui de 2016, da segunda aplicação. Em virtude da importância dos grandes volumes de matérias-primas na indústria química, eram necessárias 10 a 12 toneladas de ingredientes para fabricar uma tonelada de soda. A indústria teve uma localização bem definida quase que desde o início. Os três centros principais eram a área de Glasgow e as mais do Mersey e do Tyne. A relação entre a localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial provocou... Então aqui a gente tem uma questão sobre industrialização clássica, ele vem falando sobre volumes de matérias-primas na indústria química e a questão dos ingredientes. E ele fala sobre localização. Veja que o comando diz o seguinte, a relação entre a localização das indústrias químicas e das matérias-primas nos primórdios da Revolução Industrial provocou o quê? Então aqui a gente está falando da Primeira Revolução, certo? Na letra A diz o seguinte, a busca pela isenção de impostos. Até então, como é uma coisa muito nova, então não tem essa busca de isenção de impostos. Eles estão atrás de lugares que têm essas matérias-primas, certo? Intensa qualificação da mão de obra. Como se trata de Primeira, os primórdios, eu não tenho ainda uma qualificação muito grande dessa mão de obra. Ela ainda está se qualificando, mas ela não é intensa, ok? Então essa é a isenção de impostos na letra A, a intensidade dessa qualificação da mão de obra na letra B. Letra C, diminuição da distância dos mercados consumidores. Veja que ele só está falando aqui de levar a matéria-prima para uma outra que vai modificar, da indústria química para transformação. Ele não está falando ainda na venda desses produtos. Então ele ainda não está falando sobre a questão dos mercados consumidores. Beleza? Na letra D, a gente chega no nosso objetivo. Na localização, ele vai provocar essa concentração da produção em determinadas regiões do país. Então, nos primórdios da Revolução Industrial, eu ainda não vou ter um dinamismo de indústrias. Então, geralmente, uma indústria vai estar concentrada num canto, outra indústria vai estar concentrada no outro. Então ele fala desse deslocamento de um para outro. Então eu tenho concentrado as indústrias em determinadas regiões do país. Então eu tinha região tal, eu produzia tal coisa, tinha tal tipo de indústria. Região tal, tinha outro tipo de indústria. Então não era ainda muito dinâmica. Não tinha uma diversidade muito grande. E na letra E, necessidade do desenvolvimento de sistemas de comunicação. Se fosse sistema de transporte, ele estaria mais qualificado para ser. Mas de comunicação, não. Óbvio que o sistema de comunicação, mais para frente, vai ajudar principalmente nessa questão do mercado consumidor. Mas quando ele vem falando de localização, então é uma redução desses custos de locomover, de transportar um produto de uma área para outra. Então essa concentração, ele acabou dificultando muitas vezes a questão de transporte. Principalmente porque é nos primórdios da Revolução Industrial. Então ainda tem uma indústria incipiente, um sistema de transporte ferroviário se desenvolvendo. Mas não totalmente desenvolvido para facilitar o acesso e o transporte dessas mercadorias. Tá certo, gente? Então, um abraço e até a próxima.